salve salve galerinha beleza bom dia maravilha hoje dia 28 de julho de 2019 são 7 horas e 50 minutos da manhã estamos aqui na rodovia presidente dutra sentido sentido são paulo vamos subir a serra da zarara e fazer um vídeo um pouco diferente para vocês aqui botei a gopro lá no espelho do caminhão e deu uma fiz uma munganga ali preciso ver como é que é um pouquinho a subida da serra da zarara vamos subir a serra da zarara aí quero que vocês observem bem aí a agonia do caminhão pessoal tentando ultrapassar não quer ficar atrás de caminhão as dificuldades que a gente tem é mostrar para você como como a última carreta como a pista corta a pista né caso das curvas vezes você tem que tá bastante tomar bastante cuidado tá ligado para não poder não não tem esse problema aí de fechar outro caminhão outro carro então a gente tem essa dificuldade porque as nossas rodovias não são projetadas né não foram projetadas para veículos de esporte e a gente tem que se virar nos 30 que nem diz outro né literalmente né se virar nos 30 metros para que vocês observem bem aí como é que trabalha a última carreta lá espero que você gostar desse vídeo aí já vai deixando um like se inscreve aí no canal muita gente assiste o vídeo não é inscrito você pode ser membro também né vocês observam que o YouTube ele tem um opção de ser membro né você paga ali uma taxinha ali no meio aí você tem direito umas exclusividade aí que eu faço tem direito a fazer pergunta eu respondo diretamente é o vídeo exclusivos você assiste o vídeo antes 24 horas quase antes de todo mundo e e também se você quiser só pode só se inscrever né escreve ali normal clica no vermelho tá escrito ali inscreva-se e se inscreva ali dá teu joinha dá teu like comenta alguma coisa disse tem que ser só um bom dia porque isso ajuda para a gente né canal fica em evidência aí você coloca ali bom dia já beleza assistiu o vídeo e assim a gente vai seguindo e o canal vai subindo e a gente vai ficar legal aí vai ficando ajuda o jairzão junto todo mundo aí a gente faz vídeo para vocês aí serra da zarar estamos subindo já começamos a subir aqui ó então vocês a câmera tá lá fora eu tô com microfone e aí vamos ver se vai sair o som aí né e se não sair o som vou pôr o é o musiquinho em cima o e assim para vocês dar uma olhada como é que funciona mas aí no caso vocês teriam mais muito menos mais ou menos a visão que eu tenho aqui dentro pelo espelho retrovisor e apesar que a câmera tá em um superviu né lá braba abre bimba abre 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 bastante e tem uma visão melhor do que e o espelho normal estamos indo para agudos interior de são paulo e o papel de eleições paulista a gente pega ali eu vou subir e eu vou subir a doutra aí vou pegar a e a dão pedro lá pra frente de jacaraí aí dá o pedro vou pegar a e passa ali a entrada de jarinu depois passa lá vou entrar lá itatiba aí tá ativa vou em sentido e e cabriuva depois vai para salto aí põe lá em cima pega castelo aí eu acho que hoje eu acho que o pernoito lá no posto rei da castelo e não sei vamos ver ainda e aqui eu posso virar a câmera ó se quiser botar um pouquinho para frente eu ponho ó só que o sol tá tá pra cá né e aí o sol tá de frente aí fica meio ruim aí ó o sol fica batendo bem na na cara e tá subindo aí e aí a ideia é filmar a parte traseira mesmo né pra vocês verem como é que fica a lateral e aí os pés de breque fica doido aí do lado do caminhão quer passar da onde eu desolio você ficar atrás de um caminhão é tudo fica tudo doido e aí a serra não é muito longa né mas é e a para subir é tranquilo né é bem mais confortável por causa das curvas tudo agora já descida já é mais apertadinha né você já tem já tem já bem mais apertado tá um dia bonito hoje domingão é voltei da minha férias folga né emendou 15 dias de férias com 4 dias de folga deu uns 20 dias mas é aproveitei fiz uns exames como vocês viram aí arrumei algumas coisas de jeito eu tô precisando de um banco dos bancos do Fiat Uno se alguém tiver pra vender me avisa viu mas tem que ser onde eu passo eu comprei lá os dois da frente mas não tá legal viu a engrenais de um lá tá caindo pra trás o cara acho que usou de má fé comigo eu tava vendo tem um aqui em Volta Redonda tem que ser um lugar mais lindo onde eu passo né aí eu vou embalar bem botar debaixo da carreta quando eu descer pra Curitiba vou levando ele eu vi aqui no no LX tem um aqui no em Volta Redonda quinhentos e noventa reais o cara quer nos os dois bancos da frente não tá tão caro mas eu queria achar um até uma faixa uns quinhentão ofereci quinhentos pra ele ele não abriu mão não viu vamos ver se conseguimos aí subi da serra aí galera um Domingão hoje tem pouco caminhão né quase não quase não passamos nenhum caminhão né mas é automóvel também tá tranquilo não é tão fácil gente não vou mentir pra vocês que pilotar um 30 metros não é tão simples não requer muito cuidado mas é e tudo que você faz tem que pensar grande tudo tem que pensar em dobro e requer né um pouco de prática né com o tempo você vai ter que descurindo a dificuldade maior de você dirigir o bitrem perdão é você obter a noção do espaço né até você ter exatamente a noção do espaço tudo até um automóvel um caminhão um pouquinho maior mandar um abraço mandar um abraço pros meus amigos das vans né os vanzeiros aí meu amigo mandou pra mandar um áudio aí pra ele na no no grupo do facebook então tem muita gente que assiste é como eu digo sempre é a parte de de noção do espaço né então é complicado é o Diego o Diego o Diego o Diego pediu pra mim ontem mandar um um salve pra ele os grupos vanzeiros aí mandando aí pra ele agrupamento vanzeiro por cá beleza tamo junto e como eu disse pra vocês é tudo uma questão de você obter ter noção do espaço desde o automóvel você sai de um carro pequeno vai pra um carro grande e assim vai indo até você obter a noção do espaço você ter a facilidade de pilotar fazer tudo com tranquilidade né fazer com mais tranquilidade não precisa você precisa de mais paciência mais tranquilidade de um bitrem rodotrem eu falo assim em relação de manobra mexer e tal porque paciência e tranquilidade tem que ter com qualquer veículo né eu falo mais na questão da manobra e etc estamos quase terminando a serra mais um pedacinho aqui tem uma visão bem bonita aqui de cima você consegue é que o sol tá lá pra cá não dá pra vocês verem direito aí ó e tá meio neblina né mas dá pra ter uma noção mais ou menos lá da da profundidade lá da serra também indo pra agudos interior de São Paulo lá na cervejaria carreguei ontem entrei seis e meio da manhã aí de tarde já rapaz deu uma enrolada ontem ali pra carregar mas tá certo deu o que deu valeu valeu então galerinho um abraço pra vocês não esquece de deixar seu like não esquece de se inscrever no canal pra dar uma ajudona aí pro Jairzão aí que é só o ouro aí beleza? um abraço gostaram do ângulo? quero que eu faça mais vídeo assim? comenta aí se vocês quiserem que eu faça se inscrevam mais no vídeo a outra que a gente traz lá parece mais curtinho né por causa do ângulo né se quiserem que eu faça mais vídeo assim fala aí pra gente faz aí tá bom? um abraço acabamos de terminar de subir a Serra das Araras aqui acho que a localidade chama-se Rio Claro né sempre vejo no mapa ali Rio Claro terminando de subir a Serra das Araras no Rio de Janeiro muito obrigado por você permitir que eu entre na sua casa no seu celular, na sua televisão então tá bom hein valeu, brigadão te fui